Olá, minhas rainhas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com essa maquiagem em clima de... Essa maquiagem de Natal, gente! Eu sei que vocês podem falar Priscila, mas é muito forte, é muito isso! Mas, gente, a ideia aqui foi trazer um olho tudo com uma boca, tudo pra clientes, né? Que vocês possam aí... Eu sei que tem muitas alunas minhas que relatam que sempre atendem na noite, na véspera ali de Natal, produzem a mulherada, né? Então, aí fica uma sugestão pra vocês, pra aquela cliente que quer um up, né? Um olhão com bocão. Mas, gente, um batom muda tudo. Então, pôs um batom nude, a maquiagem virou outra. Não quer o olho tão escuro? É só reduzir a intensidade de cores que eu apresentei pra vocês durante o vídeo. Não quer brilho? É só tirar o brilho que a maquiagem muda, tá? Então, com a mesma base, com a mesma alicerce, a estrutura, vocês conseguem criar pelo menos uns 3, 4 tipos de maquiagem diferentes, tá bom? Espero ajudar vocês nessa maquiagem de Natal, de Natal, é Natal de novo! E é isso! Vamos lá conferir, então! Primeiro eu vou aplicar esse primer, por toda a pálpebra dela, a cor é Eden, da Urban Decay. Eu vou usar o pigmento agora 115, da Inglot. Ele é um rosa com fundo dourado, pra iluminar abaixo da sobrancelha. Então eu deposito, e depois eu venho com a primeira sombra. Com o pincel 136 da Dye Makeup e esse bronzer da Pupa... Gente, eu só não lembro se é o 2 ou o 3, tá? Mas eu acho que é o 2. Eu vou começar a fazer como se fosse um V, aqui, e vou puxar em sentido a sobrancelha dela. Como é a primeira cor e é a mais clara, eu vou puxar até o cantinho do nariz. E faço isso, gente, deixando ela com uma cor bem intensa. Agora eu vou usar a paletinha do Gui, com muito amor e carinho, e vou usar esse cor hibisco. Também vou usar nessa paleta esse vermelho, Red Ginger, Orquídea, tá? E vou usar esses tons mais amarronzados. Ou seja, gente, essa paleta vale super a pena o investimento, porque é bem pigmentada. Ainda fazendo o mesmo desenho, ó, eu arrasto reto, só que eu não vou até lá fora e já volto aqui pra cima. Agora com a sombra vermelha e o pincel 141 da Dye Makeup, eu vou fazer a mesma coisa. Repara que eu tô fazendo sempre uma diagonal aqui no cantinho de dentro, só que eu não vou levar pra fora. Eu vou manter agora mais dentro do olho. Agora no cantinho eu vou cada vez mais escurecendo. Então eu vou usar a Orquídea, que é aquele roxo. Mesmo pincel. Deposito. Agora eu vou ainda com o mesmo pincel fazer a mistura dos dois marrons da paleta do Gui, que é o Camélia e o Jasmine. E vou colocar aqui no cantinho externo. E não vou subir, vou concentrar mais aqui. Em seguida eu vou vir com a paleta da Atelier Paris, a T05, e vou usar esse marrom. E se necessário, pra fazer a transição eu volto com as sombras, a roxa, a vermelha, pra ir fazendo a transição, que às vezes pode ficar meio marcadinho ou acinzentado. E agora na raiz eu vou usar a sombra preta Blackout, da Urban Decay. Pra dar o acabamento no preto e fazer a transição, eu vou voltar com a sombra roxa da paleta do Gui, a Orquídea. Em seguida eu vou fazer aquele processo de molhar de novo a esponja. E apliquei a sombra branca, não é nem branca né gente, ela é meio bege da Atelier Paris. E vou colocar aqui com a esponjinha. Bem aqui. Em seguida eu vou misturar esses dois glitterzinhos, que são reflexos da Inglot. O 54, o 45, um tem o fundo branco e um tem o fundo mais douradinho. E eu vou misturar os dois pra usar. Eu vou aplicar essa cola pra glitter da NYX, pra gente poder fixar os glitterzinhos. E com a pontinha dos dedos mesmo eu vou dando batidinhas. E só na parte mais clarinha eu vou voltar com a 54, que tem o fundo mais branco. E venho depositando. Agora eu vou aplicar esse Perfect Cut na cor branca da Ana Paula Marçal, na linha da Água dela. Peço pra ela olhar pro sentido contrário. Na parte inferior dos cílios eu vou pegar o marrom escuro com o pincel E30, se não me engano gente, da Sigma, bem velhinho. É o pincel lápis. E vou começar a esfumar. Vou sempre esfumar na mesma proporção de até onde eu desci o esfumado da parte de cima. Então se eu desci o esfumado da parte de cima bem grande aqui embaixo, eu tenho que descer também maior pra poder juntar com a parte de cima. Pra fazer a ligação da parte de baixo com a parte de cima, eu uso a Orquídea, que é o roxinho da paleta do Guilherme. E depois eu vou vir com a sombra Hibisco da paleta do Guilherme e o pincel E30 da Dye Makeup. E vou esfumar esse cantinho aqui de baixo. Pra fazer a ligação final desse laranja com o marrom mais escuro, eu vou usar esse tom mais chocolate aqui, ó, da paleta da Atelier Paris. Vou voltar com um pouquinho de cola e um pincel também mais pontudinho aqui. E vou pôr o brilhozinho que tem o fundo branco com dourado, que é o mesmo que a gente usou aqui nessa parte mais clara. E vou pôr o brilhozinho aqui. Então é isso, minhas rainhas. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão. Agora chega de fazer a mágica que a voz da madrinha vai embora, mas ela volta no próximo vídeo com muito mais pra vocês. Super imenso beijo e até lá. Tchau! Tchau!